Programa Clique Noite, oferecimento, COPE, a cooperativa da sua vida. Open Negócios Imobiliários, movidos pela excelência. Panificadora Kennedy, há 40 anos, a primeira boutique de pães e doces do ABC. A CISA, Associação Comercial e Industrial de Santo André. Reuluma, construtora e incorporadora. A CISA, Associação Comercial e Industrial de Estado. O Clique Noite, hoje é mais uma edição do Wine Dinner, hoje aqui no Vivane Steak, junto com a Vinícola Lídio Carraro, ao meu lado o Rui Vicenzer, que é dono do Via Tiasca, que é uma enoteca incrível aqui em São Caetano do Sul, também médico veterinário. Recentemente vocês acompanharam o evento da Decanter, lá no Via Tiasca, evento também show de bola, né Rui? Boa noite. Primeiro, saber como é que está a nossa querida Via Tiasca. E médico veterinário também, muito legal. Boa noite, meu amigo. Boa noite, tudo bem? É, o médico veterinário é a profissão, né? É a profissão, né? A principal. É, e o vinho é o gosto, né? Que acabou, por gostar tanto, se transformando também numa segunda profissão, através lá da Enoteca Via Tiasca. Transformar o entretenimento e divertimento em profissão também, né? É muito bom. Claro, claro. Bom, você é uma pessoa que está diretamente integrada a esse universo dos prazeres do vinho. Então pode falar muito bem sobre o evento, a composição, a estrutura que hoje o Vivano Steak realiza. Não, o Vivano é uma casa fantástica, né? Eu já participei de vários eventos aqui e os eventos são muito bem organizados. Os pratos cada vez estão mais elaborados. O chefe da via é um mestre, né? Ele tem se aperfeiçoado demais, então... E sempre com a harmonização, isso que é o mais bacana, né? Os produtores que vêm também apresentar os vinhos, né? São de vinícolas espetaculares. Então a casa está de parabéns. Vivano é uma casa fantástica, é nosso parceiro também. E é uma prova que você pode comer um belo de um churrasco, de um steak, com um delicioso rock. Exatamente. E nessas degustações eles têm alguns pratos de alta gastronomia, né? Que às vezes não estão no cardápio do dia a dia, mas depois acabam entrando, né? Então isso é bacana, porque vê a resposta do povo. Mas está de parabéns. O Vivano é uma casa fantástica. Gostou do que o Juliano Carraro apresentou hoje, através da vinícola Lírio Carraro? Sim. A Lírio Carraro é um exemplo também no Brasil de vinícola, porque ela tem um conceito totalmente diferente de trazer os vinhos mais puros, né? Sem algumas intervenções, né? Isso é uma característica que poucas vinícolas fazem, né? É considerada uma vinícola buquê, né? Sim, porque também a qualidade é muito grande. É pequena, mas de grande qualidade. Eu já estive lá, visitando ali, tive a felicidade e a oportunidade de experimentar os vinhos lá também. E é uma vinícola muito boa, né? Muito bacana. E hoje são três rótulos, né? Agora o início, o primeiro foi um... Primeiro foi um chardonnay, que combinou perfeitamente com o atum, né? Que era o prato principal. Depois nós temos um nebiolo, que é uma uva que não é muito encontrada aqui no Brasil. É uma uva do norte da Itália, Piemonte, que faz grandes vinhos, barolo, barbaresco, né? E é um nebiolo aqui do Brasil. Isso é uma coisa bacana também, interessante. E depois é um dos principais vinhos deles, que é o Taná. Só grandes vinhos. Sim, sim, sim. Obrigado pelo carinho. Aproveita o evento. E um abraço também carinhoso para o nosso amigo do vinho, nosso querido Leandro, tá bom? Que não pôde vir aqui porque está trabalhando lá, né? O Leandro, amigo do vinho, que tem feito as escolhas fantásticas em relação aos vinhos que a gente trabalha lá. É uma casa incrível, vale a pena vocês conhecerem, que fica em São Caetano, do sul do bairro Santa Paula. Via Siasca, como se escreve, mas o pronúncio é Via Siasca. Uma casa bem legal. Obrigado, Rui. Obrigado a você. Aproveita o jantar com a esposa, tá bom? Obrigado pelo carinho. Obrigado. Para o meu lado, Celso Marzano, urologista, um dos grandes médicos de São Paulo, presente aqui com muito carinho. Quanto, rapaz, primeiro, quanto tempo que eu não te vejo. Vai ser. Segundo, ele está melhor a cada dia que passa. Fala para nós o segredo. Está mais bonito, está mais jovem, está inteirão. O que está rolando? Não, não, não. Muito obrigado. É o amor, é o vinho. É um prazer estar aqui com você. Obrigado aí pelo elogio. Logicamente que a gente vai envelhecendo, mas tem o seu segredo sim, viu? Uma alimentação saudável, né? Você passar um protetor solar todos os dias, tá certo? Porque você sabe que o câncer que mais mata o homem é o câncer de pele. Não é nem de próstata, tá certo? E além do que, você pegar e ser feliz. Tem que viajar o que possível e deixar tanto o estresse. Porque o que está matando hoje em dia é o estresse. Sim, mas está bem mesmo, viu gente? Você está bonitão, está em cima. Bem legal te ver aqui. Fala para a gente do evento. O que você está achando desse wine dinner que o Ivan Steak hoje realiza com a vinícola Lídio Carrara? Olha, eu acho maravilhoso, né? Porque aliás, nós estamos conversando de falar do vinho e da sexualidade. Olha, o vinho ajuda bastante. Porque o vinho é bom, é bom para a sua saúde. E logicamente que o vinho te solta, relaxa e aí você fica mais assim, agradável. Mas é o vinho ou é o álcool? Não, é o álcool, mas do vinho. Do vinho. Porque ele é diferente da cerveja, ele é diferente do destilado. E ele foi comprovadamente bom para a saúde. Detalhe, né? É maravilhoso. Uma cerveja você abre e toma sozinho. Vendo televisão, lá. Vinho é impossível. Vinho, você precisa ter alguém junto. Sim. Você precisa ter uma ótima companhia melhor ainda. Você não toma vinho sozinho, né? Sempre com alguém. Eu acho que na vida, ao menos eu já estou com 38 anos de formato em medicina, eu acho que a gente tem que aprender uma coisa. Que a gente tem que investir na gente. Depois de investir em você, você investe na sua parceria. Porque as pessoas muitas vezes são muito doadores, investem nos outros e esquece a si próprio. Você tem que investir em você, para você ser feliz, cuidar do seu corpo, fazer exercício físico. Aí você vai ter saúde. E aí você juntou uma parceria interessante, que você ama, que você sabe, que se envolve. Aí a coisa rola super bem, né? Só para a gente encerrar, mas porque o Juliano Carraro começou, o Enola começou já a apresentar o segundo rótulo. Gostou do primeiro? Maravilhoso. Super gostoso. O Dádivas, né? Nossa, alimentação saudável. Todos os donos aqui do Vivano são amigos pessoal, pessoas maravilhosas. Então é um prazer estar aqui com eles e com você. Obrigado aí. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela oportunidade. Sempre muito bom encontrá-lo, tá bom, Celso? Obrigado pelo carinho. Um abraço. Um abraço pra vocês. Venha saborear o melhor da gastronomia libanesa aqui em São Bernardo do Campo, no restaurante Folha de Ova. Você vai encontrar o tradicional buffet de saladas e pratos quentes, rodízio de esfirras e muito mais. Inclusive aos sábados, no jantar Dança do Ventre. Estamos abertos todos os dias dentro do Golden Square Shopping. O encontro perfeito do bom gosto, sabores especiais e bons momentos. Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy, tradição e qualidade desde 1977. A Open Negócios Imobiliários apresenta o Vértice Residencial. O novo empreendimento do bairro Casa Branca, com a tradição e qualidade da Reluma Construtora. Apartamento com dois auditórios em uma das melhores plantas de Santo André. Um condomínio para toda a família. Com piscinas adulto infantil, sala fitness, churrasqueira com forno de pizza, salão de festas e de jogos, quadra recreativa e muito mais. Visite o modelo decorado e confira as obras em ritmo acelerado. Open Negócios Imobiliários, movidos pela excelência. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. O meu cunhado já me avisou que se eu der mole ele vai vir. Eu cliquei hoje aqui na Feijoada do Polo Design Center. Estamos em São Bernardo, um lugar incrível. A gente vê toda uma represa aqui, a que chama DEC. É bem legal, é DEC, né? É esse o nome do local, né? É DEC, é DEC. Estou perguntando para essa menina que tem que saber. Assim como o apresentador também deveria saber, né, Catarina? Catarina Irie, que é a diretora de marketing do Polo Design Center. Deixa eu dar um beijão nessa querida menina. Oi, muito obrigada por fazer. Agradeço. A Carina Delceiro, que é a coordenadora da Casa Santa Clara. Um beijão. Que é a entidade que recebeu toda a obra do Projeto Social de 2017. Gente, o lugar chama DEC e é incrível. Pode vir, que realmente é bárbara. Ainda mais se uma festa linda, feita por vocês. Como vocês são bonitas as duas, né? Fala a verdade, né? Contem para a gente. Depois de deixar vocês todas envergonhadas, fala para a gente da festa, Catarina. Olha, boa tarde. A festa está sendo maravilhosa. Uma reunião cheia de amigos, parceiros do bem. Todos atraídos por uma boa causa. A feijoada está uma delícia e a música está maravilhosa. E bastante gente, né? Como o pessoal precisa aqui? Nossa, nós estamos com uma expectativa de 500 pessoas. É, eu estou achando que vai bater esse número. Olha, eu também acho, viu? E olha, o pessoal não está querendo ir embora, não, viu? O negócio está bem animado. Até a noite. Com certeza. Põe mais água no feijão que a feijoada vai até a noite. Não, e fora o leilão que a gente vai ter das camisas assinadas pelos jogadores. Ah, as camisas ali, que foram assinadas pelos jogadores. Eu estou vendo do Palmeiras, do Corinthians. Camisa de time grande não tem, tipo São Paulo? Nós vamos ficar com a camisa do Corinthians, né? Claro que é um bom São Paulo, eu devo puxar o peixe do meu lado. Carina, querida, fala para a gente da Casa Santa Clara, do trabalho que vocês realizam. Então, a Casa Santa Clara é uma creche, ela é contraturno da escola, ela atende mais de 200 crianças e vai fazer uns 40 anos que ela está em atendimento, né? Ou seja, é uma casa antiga, tradicional. Sim, é uma casa antiga, exatamente. E agora, com essa obra, então... Como é que ficou a casa? Ficou maravilhosa. Tem imagens da casa que estão entrando aí. Isso, ficou maravilhosa. A autoestima das crianças, dos voluntários, porque é uma casa totalmente de voluntários. Então, a autoestima de todo mundo melhorou demais. Mas nunca nesse período, nunca passou por uma reforma? Nunca, na verdade, ela estava quase caindo, coitadinha. Estava bem depreciadinha. Estava, e o polo veio e simplesmente ficou maravilhoso. E a gente só tem mesmo a agradecer, porque tudo lá melhorou depois da reforma. Dá até para mais 40 anos, né? Aguenta, aguenta muito mais que isso. Vocês atendem crianças, né? Você falou quantas crianças são? São mais de 200 crianças. O que vocês oferecem dia a dia para essas crianças? Reforço escolar, né? Que eles precisam. E aí nós temos também artes, nós temos inglês, informática. Isso, curso extracurricular, né? A criança que está de manhã na escola, à tarde ela tem reforço e vice-versa. Isso, exatamente, é isso daí. É alimentação, quer ser uma série. Isso, nós servimos café da manhã e servimos almoço para as crianças da tarde, o almoço e depois o café. E você, como responsável pelo MATE, quais são os projetos para esse aí na final de 2017? Como é que está esse trabalho? Nova diretoria. Claro que eu já estou sabendo que tem muita coisa para acontecer de bastidor. Muita coisa não pode ser dita, mas algo pode ser contado para a gente já de novo. Olha, com certeza o Polo está fazendo todo um estudo voltado, nós vamos ampliar a proposta do projeto social, com certeza nós vamos investir em cultura e educação cada vez mais. Mas, por enquanto, a gente ainda está em análise de estratégia e em breve teremos novidades. Essa daqui foi o décimo terceiro ano, se eu não me engano? Sim, se eu não me engano, sim, é o do projeto social. Um projeto maravilhoso que o Polo faz todo ano, ajudando sempre uma entidade a evoluir, a crescer, a devolver para a sociedade tudo de bom que acontece com a gente. As crianças, elas vêm de qual região? Da região do DR e o Calux, de São Bernardo. São duas regiões, evidentemente, carentes. Carentes, bem carentes, exatamente. Eu imagino o que não representa para a região toda ver a casa completamente reformada. Gente, na época da obra, você precisa ver a interação da comunidade com a casa, sabe? Com o pessoal que estava trabalhando e passando. Aquele muro ficou maravilhoso, as pessoas queriam tirar foto, queriam conhecer. Foi legal porque a comunidade, ela está interagindo bem legal com a casa. Está muito legal. E leva um abraço carinhoso da nossa equipe, do nosso público da TV Mais, para todos. Inclusive, lógico que a casa, é sempre eu estou numa reforma, mas eu tenho certeza que é bom sempre ter apoio. As pessoas que quiserem apoiar, que não participaram do projeto, elas podem conhecer, visitar. Sim, sim. A casa, ela é totalmente voluntária. Então, tudo lá é feito com doação. Então, a gente só trabalha com doação e voluntariado. Então, quem quiser, está disponível, a casa está aberta. É só vir, porque tem trabalho para todo mundo. Muito certo para vocês, tá bom? Obrigada. Obrigado, Karina. Karina, um beijão para você. A gente encontra ela, com o Pedro, toda a família, porque a TV Mais é ao lado da Airee. É verdade. Uma loja linda que vocês têm. Ah, muito obrigada. Já é de casa, não é verdade? De casa e cliente, né? Com certeza. Ah, obrigada. Muito sucesso para vocês, tá bom? Que esse projeto que vocês realizaram com a Santa Clara continue por muitos e muitos anos. Ah, amém. Tenho certeza que isso vai acontecer, com certeza. Com certeza vai ser uma coisa que vai durar ainda muito, muitos anos. Sempre com o nosso público, tá bom? Obrigada pelo carinho. A gente continua na feijoada do Polo Design Center. A Open Negócios Imobiliários apresenta o Vértice Residencial, o novo empreendimento do bairro Casa Branca, com a tradição e qualidade da Reluma Construtora. Apartamento com dois dormitórios, em uma das melhores plantas de Santo André. Um condomínio para toda a família. Com piscinas adulto e infantil, sala fitness, churrasqueira com forno de pizza, salão de festas e de jogos, quadra recreativa e muito mais. Visite o modelo decorado e confira as obras em ritmo acelerado. Open Negócios Imobiliários. Movidos pela excelência. O Grupo Aldib apresenta o conceito Home Styling Delano, criando projetos inteligentes para quem procura curtir cada espaço da sua casa. São ambientes com padrão de excelência, qualidade e elegância que você merece. Com inspiração no design italiano, Adelano Ipiranga apresenta algumas ideias que otimizam espaços, aliando requinte e funcionalidade. O Grupo Aldib tem uma bela história. Está atuando há mais de 10 anos no mercado. Uma empresa que une confiabilidade, segurança e qualidade em atendimento. Oferecendo consultoria domiciliar sem custo, diversas formas de pagamento e uma coleção exclusiva, onde cada detalhe faz toda a diferença. Todos esses conceitos conferem estilo e personalidade aos ambientes da sua casa. Venha conhecer e se encantar com o design e a sofisticação que você encontra na Delano Ipiranga. Grupo Aldib, Avenida Nazaré, 1669. Telefone 2061 3835. Filipe Noite na Festa dos 104 Anos, no 1º de maio. Estou com o prefeito, a primeira dama, Aninha Carolina e o Paulinho Serra. Boa noite, meus queridos. Um beijão. Boa noite. Como é que você está, Aninha? Paulinho, boa noite. Boa noite. Olha, eu vou te falar uma coisa. Nós chamamos o Paulinho ainda para dar entrevista faz duas horas. Foi o tempo que eles demoraram para atravessar o salão. Vocês estão um pouco bem quisto, né? Bacana, Paulinho, Aninha. Boa noite. Boa noite. Uma alegria estar aqui com você novamente, Edmílio. Aqui no 1º de maio também é, para a gente, é covardia, né? Eu costumo dizer que eu sou filho do clube. Porque meu pai e minha mãe, minha mãe com 14 anos, conheceu meu pai aqui no 1º de maio. Aqui? Aqui no 1º de maio. Então, meu avô é fundador, sócio do clube desde sempre. Meu pai também desde que nasceu. A Carolina é sócia desde que nasceu. A Maria, a Carolina. Então, se confunde muito com a história da nossa família. Então, por isso que a gente tem muitos amigos. É diferente vir aqui. Fazia tempo que a gente não via diretamente algum evento do clube, por causa da agenda corrida. Mas hoje foi muito legal rever todo mundo. É que é um clube muito carinhoso, né? É um clube muito querido por todo mundo, né? Aninha, boa noite. É, boa noite. E relembrar a nossa infância e saber que a gente pode proporcionar o mesmo para a Maria também. É muito importante a tradição do sr. André, né? Sim, sim, sim. Eu brinquei com o Paulinho antes da gravação, porque eu não estava vendo o Paulo Serra, que é o pai dele. Eu falei que é aniversário, você vai precisar do teu pai, não é aniversário. Mas ele está aí. Que bom. Está aí, está aí. Sócio número 36 do clube. O teu pai é sócio número 35. Meu avô, Américo Pinto Serra, era número 2. E eu me lembro, porque quando eu era menorzinho, tinha a portaria do clube, que eles pediam o número da carteirinha. E eu falava 36, a mulher ficava esperando eu falar o resto, né? Hoje, hoje o nosso título da Maria Carolina é 13.337. Então, você vê como o clube cresceu, né? E em muito tempo, meu pai nasceu aqui dentro. Então, para a gente é uma alegria muito grande. Sem dúvida alguma. Quero falar um pouquinho da cidade, isso é importante. Eu vou começar com você, porque vocês acabaram de realizar uma ação incrível. E foram as sopas lá no Craiza, até a Profundo Social. Fale para a gente como é que foi tudo isso. Realmente foi incrível a adesão enorme. Na próxima semana, já vamos divulgar o fechamento. Uma ideia que partiu de uma conversa com o chefe Melchior Neto. E que se transformou em algo muito grande. Mostrou que Santo André é solidária. E que já deu ideia para as próximas. Até o final do ano, a gente vai fazer novos eventos semelhantes. Porque a adesão foi grande. O pessoal gostou. Foi conhecer o Craiza. E ajudou o Banco de Alimentos. Como é que está a área da saúde na cidade? Eu acho que é importante a gente buscar uma pauta importante para a gente falar um pouquinho. A gente fala muito de festa, de ação, são importantes, né? Mas a área da saúde que é uma das principais. Como é que está a saúde? Está passando por uma grande mudança. Uma revolução. A gente, por seis meses, nós fizemos o diagnóstico do serviço da cidade. E as pessoas não eram tratadas, Edmir, com dignidade. O que foi esse diagnóstico? A gente colocou auditores em todos os 42 equipamentos. Todos. Tinha auditores, tinham técnicos da saúde. Mas também auditores externos. Que eram lá, ficavam lá notando, ouvindo as pessoas. Vendo o médico que trabalha. Vendo como trata as pessoas. Com um olhar humanizado. E esse diagnóstico nos mostrou um grande absurdo. A saúde, na última década, em Santo André, foi completamente desmontada. A rede não funciona. Então, com muita ousadia, a gente lançou o Quali Saúde. Que é um programa de modernização, requalificação. Que um sistema antigo está morrendo e está nascendo outro. Não é uma ideia simples, não é fácil. Mas eu... A mudança não é rápida, né? Eu sou um inconformado com esse tipo de coisa. De ver as pessoas sendo mal atendidas. Eu não vou nunca sossegar com isso. A fila, nós estamos conseguindo diminuir com fila zero. Já fizemos 40 mil atendimentos. Quando a gente assumiu, eram 128 mil exames e consultas. 40 mil já foram feitos na rede particular. Trocando por imposto atrasado, mutirões. E agora, a gente lançou o Quali Saúde para qualificar. Para treinar o funcionário, para capacitar. Para ter prontuário eletrônico. Para colocar um sistema de gestão que não existe. Paulinho, o Cé, a Aninha e a Carolina. Obrigado. Obrigada, a Vá. O Cé para vocês. Obrigado, Paulinho. Parabéns. Conta sempre com a gente, tá bom? Obrigado pelo carinho. E a festa dos 104 anos é assim, ó. Temos sempre, se vai discutindo pauta a pauta. E vamos trazendo a melhor informação para o nosso público hoje. 104 anos de 1º de maio aqui em Santo André. Venha saborear o melhor da gastronomia libanesa aqui em São Bernardo do Campo, no restaurante Folha de Ova. Você vai encontrar o tradicional buffet de saladas e pratos quentes, rodízio de esfirras e muito mais. Inclusive aos sábados, no jantar Dança do Ventre. Estamos abertos todos os dias dentro do Golden Square Shopping. O encontro perfeito do bom gosto, sabores especiais e bons momentos. O Grupo Aldibe apresenta o conceito Home Styling Delano, criando projetos inteligentes para quem procura curtir cada espaço da sua casa. São ambientes com padrão de excelência, qualidade e elegância que você merece. Com inspiração no design italiano, a Delano Ipiranga apresenta algumas ideias que otimizam espaços, aliando requinte e funcionalidade. O Grupo Aldibe tem uma bela história. Está atuando há mais de 10 anos no mercado. Uma empresa que une confiabilidade, segurança e qualidade em atendimento. Oferecendo consultoria domiciliar sem custo, diversas formas de pagamento e uma coleção exclusiva, onde cada detalhe faz toda a diferença. Todos esses conceitos conferem estilo e personalidade aos ambientes da sua casa. Venha conhecer e se encantar com o design e a sofisticação que você encontra na Delano Ipiranga. Grupo Aldibe, Avenida Nazaré, 1669. Telefone 2061-3835. Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy, tradição e qualidade desde 1977. E de dia até a lua, se arrisca num palpite, que o nosso amor existe. Forte ou fraco, alegre ou triste. Eema, omada, omada lei, omada lelelelele. Clique Noite, aquele espaço em show do Alexandre Pires. E ao meu lado, meu querido Marcelo e a Tainá, da Divi Center. A família Mazi, presente hoje aqui no espaço do Clique Noite. Hoje, DNA Musical. Vamos ouvir os clássicos do MPB. Eu não vou sacanear com vocês. Boa noite. Eu não vou sacanear com vocês. Pedir pra vocês cantarem. Busca do Alexandre Pires. Nem clássico do MPB. Quero saber o que vocês acharam da casa, porque eu sei que é a primeira vez que vocês vêm aqui. Isso, Edmil. Você tá linda. Você tá bonitinho. Você tá linda. Muito obrigada. Não, é realmente a primeira vez que nós viemos na casa aqui. A casa, gostamos muito do ambiente. Um espaço bacana. Um palco onde você tem uma visibilidade muito boa. Nós gostamos muito. Achei uma casa bem aconchegante, né? Você vê que de onde você tá, você consegue ver o palco, né? Exatamente. Você consegue ter uma visão muito boa. É uma casa que tem tudo aqui no ABC pra ser uma das maiores mesmo de shows, né? Receber grandes artistas. E hoje nós estamos aí, né? Prestigiando o Alexandre Pires com o DNA musical. Só MPBs, né? Clássicos da música. Com certeza vai ser muito bacana. De alguma forma a gente lembra de alguma coisa da nossa época de 10, 15 anos atrás, né? Sim. Com certeza, né? Ah, pensando até na esposa, né? Sim. Dona, dona do meu coração. Olha que declaração, Tainá. Lindo, amor. Obrigada. É verdade. Olha só. E é os MPBs da vida que a gente vai carregando, né? Claro, claro. Sem dúvida alguma. Sempre marcando presença. Inclusive, a DiviCenter faz muita feira. Comunicação visual. Então, eventos como um todo, vocês vivenciam isso, né, Marcelo? Sim, sim. Praticamente, eu digo que, assim, Dimir, são 24 horas por dia vivenciando. Quem tá no evento, como você, como nós, como a casa, como o Espaço In, né? São dias, noites, finais de semana. Vivencia isso. Isso é realmente um DNA, né? Como diz o show de hoje, é um DNA. É verdade. Porque você convive com isso na rotina, né, diária. E é muito gostoso, né? Sim, sim. Isso é incorporado, assim, pra nós e a gente acaba vivenciando isso diretamente, né? É muito gostoso. E aí, ainda tá junto. Você sempre acompanha o Marcelo? Sempre. Sempre que posso, acompanho, assim, nos eventos, todo o Brasil. Salão do Automóvel, Duas Rodas, gosto também de acompanhar, Van Premier. E esses eventos, né? No interior a fora, porque a gente tem grandes feiras. Sim, grandes feiras. Há pouco tempo, nós estávamos na Feira Fena Sucro, que maravilhoso também. Tivemos lá, tudo ótimo. Quero saber o gosto musical de vocês. Vocês ouvem o que, por exemplo? Nós ouvimos mais a música gospel, né? E, por exemplo, da música gospel? Fernandinho, né? Gostamos de Fernandinho bastante, Cassiane, enfim. Mas gostamos também de apreciar um bom show. Esse pessoal tem voz incrível, né? Sim. Olha esses cantores da música gospel, mas vai ter voz a seu lugar. Como cantam, né? Cantam, contam muito, sim. Tocam no coração também, né? Ouvi dizer que, de repente, teremos um Rock in Rio na parada aí, a Divi Center lá. Procede isso? Estamos já negociando no Rio, já está tudo certo. Vocês vão mesmo ajudar a fazer o Rock in Rio desse ano, a parte de comunicação? Vamos estar lá fazendo a parte do X Games, da CCXP, da Comic Con, o pessoal que está promovendo uma arena toda, que vai ter NBA e outros eventos, que é aquele evento de cosplay, de esportes radicais. Então a gente procura acompanhar tudo isso que é dentro da área de eventos, né? Como ela falou, estamos vindo de Sertãozinho agora da Fenaçucro, que terminou hoje. Já estamos montando as Ciaves no A&B. Na verdade é uma rotina assim, dois, três eventos por semana, é bem corrido. Agora nós estamos tudo com uma área de cenografia também, que é uma inovação, né? Essa parte cenográfica, tudo para os eventos, não só a sinalização. Temos amanhã, por exemplo, nós estamos fazendo amanhã o aniversário do Aramaçã. 87 anos, é um baile comemorativo já. Você também é diretor do Aramaçã. Sou diretor social do Aramaçã, mas estamos também lá fazendo a sinalização e cuidando já da parte de um memorial do clube, que em breve será uma novidade, é que nós vamos estar presente, com certeza. E olha, a empresa de Santo André, aqui do Campes, é uma das maiores do Brasil. Volto, vou repetir. Precisamos aplaudir os empresários da nossa região, que tem muito valor. Valorizarmos mais o nosso pessoal que luta, que gera emprego e trabalha todo dia aqui com os seus colaboradores. Obrigado pelo carinho da entrevista. Aproveite o show, aproveite o jantar. Obrigado pela presença de vocês. Muito feliz. Obrigado, viu, Marcelo? Obrigado, viu, Tainá? Parabéns, viu? A gente continua o show do Alexandre Pires, hoje aqui no Espaço In, em Santo André. MODA MODA HIPURE MODA MODA E aí